Salve, salve rapaziada, beleza? Tô aqui de volta trazendo o vídeo e ensando pra vocês. Como nos próximos dias, né rapaziada, o personagem de Otto vai estar chegando aí totalmente grátis, decidi trazer esse vídeo aqui comparando a habilidade dele com a da Evelyn, pois eles têm as habilidades bem parecidas um com o outro, porém há grandes diferenças, tá certo? Então resolvi trazer esse vídeo aqui mostrando essas diferenças pra vocês e dizer no final do vídeo qual o melhor personagem pra estar usando no Free Fire, porque a habilidade do Otto também rastrea inimigo igual a habilidade da Evelyn, porém há grandes diferenças que eu vou estar mostrando pra vocês. Então rapaziada, simbora para o vídeo, tropa! Bom galerinha, a habilidade do personagem Otto é passiva, né? Já da Evelyn é ativa, então o Otto ganha nessa questão, né? Já a habilidade aí de alcance do personagem Otto é até 50 metros, né? Ele vai conseguir rastrear até 50 metros o seu inimigo, né? E o rastreamento aí do alcance da Evelyn é até 70 metros. O tempo de recarga do Otto é ilimitado, só basta você matar pra você ter aí constantemente mostrando o seu inimigo. Já o tempo de recarga da Evelyn é 60 segundos, então você vai ter que esperar, né? Para poder estar usando a habilidade da Evelyn. E a duração da habilidade do Otto, tropinha, é 1 segundo. Já a duração da habilidade aí da Evelyn é 7.5 segundos. Então a Evelyn, ela dura mais um pouco, né? Mostrando seus adversários, tá bom rapaziada? Bom galerinha, agora eu vou estar falando um pouco, né? Sobre a habilidade do personagem Otto, como você viu aí, né? A grande diferença entre a habilidade do personagem Evelyn e do personagem Otto, tá bom? Então o personagem Otto, tropinha, ele tem uma habilidade chamada Nerva da Memória, que consiste em que, quando o inimigo é eliminado, ele revela a posição de outros inimigos. Ou seja, depois que você eliminar um adversário, as posições de outros inimigos dentro de 50 metros do local de eliminação serão reveladas, tá bom? E as informações serão compartilhadas com seus amigos, beleza rapaziada? Como você viu na tropinha, a duração é 1 segundo, né? Então é muito pouco, né? É um ponto negativo da habilidade do Otto, é isso. Porque quando você elimina um inimigo, tem apenas 1 segundo, né? Que você consegue ver os outros inimigos no mapa. Então isso é muito ruim, né tropinha? Porque já a duração da Evelyn não, é 7.5 segundos, tá bom rapaziada? Então, querendo ou não tropinha, eles tem uns pontos positivos, uns pontos negativos, né? Então tipo, o Otto ganha da Evelyn porque tem uma habilidade passiva, né? Ou seja, você vai conseguir estar usando constantemente durante as partidas, sem precisar estar esperando o tempo aí, né? De recarga da habilidade, enfim. Mas querendo ou não tropinha, o personagem Otto é um ótimo personagem, né? Se você souber fazer várias combinações com outros personagens, vai deixar ele muito mais apelão, tá certo tropinha? E logo mais, quando o personagem chegar aqui no servidor brasileiro, vou estar fazendo aí combinações com outros personagens pra vocês verem como ele vai ficar bem forte, tá bom tropinha? Então já peço a vocês que se inscrevam no canal para não perder esse vídeo, né? Já ativa aí o sininho, porque assim que eu soltar o vídeo, vocês já vão ficar sabendo das novidades, beleza? Das combinações, enfim. Beleza, galera? Então o personagem Otto tropinha tá previsto aí pra chegar nos próximos dias no Free Fire, tá certo? Totalmente grátis. Então já aconselho você a estar pegando ele. Porque, né rapaziada? O personagem grátis é uma ótima oportunidade, né? Pra todo mundo ter. Então não deixe de estar entrando no jogo, fazendo as missões. Tá certo? Aqui no canal tem vídeo mostrando como tá pegando ele. Então vou deixar na descrição o vídeo, tá bom? O link pra você acessar o vídeo. Pra poder tá entendendo como vai ser as missões. Enfim, né tropinha? Então o personagem Otto tropinha tem essa habilidade aí, né? Ele vai revelar as posições dos seus adversários até 50 metros, tá bom? Então é muito top isso, né tropinha? Só basta você fazer uma kill e você já vai conseguir revelar as posições dos seus adversários pra você e para seus amigos, né tropinha? Porque a habilidade dele é compartilhada com seus colegas, tá bom? Então é um ótimo personagem, né rapaziada? Pra você tá pegando e tá jogando no Free Fire, né? E agora tropinha, eu vou tá comentando um pouco sobre a habilidade da personagem Evelyn pra vocês. Mostrando aí como funciona a habilidade dela. Se vale a pena tá jogando com ela. Enfim, né tropinha? Então já deixa o likezão. Então se você chegou até aqui, né? Compartilha com seus colegas, com seus amigos, né? Pra eles saber essas informações, tá certo? E vou falar agora um pouco, né? Sobre a personagem Evelyn no Free Fire, beleza rapaziadinha? É o seguinte tropa. A personagem Evelyn, né? Tem uma habilidade bem útil no jogo também. Onde ela vai localizar seus adversários, tá certo? Porém é uma habilidade ativa, tá bom? Então a habilidade da personagem aí é de rastreamento também. Igual a habilidade do Otto, né? Onde ela localiza as posições dos inimigos que não estão, né? Deitado e nem agachado. E colega de equipa aí vão compartilhar os efeitos da habilidade após o nível 4, tá bom rapaziada? Então, ou seja tropinha. Ela localiza inimigos, né? Dentro de 70 metros que não esteja deitado ou agachado. Dura 7.5 segundos e o tempo de recarga é 60 segundos. Bom tropinha. Ela ganha do Otto, né? Num requisito de alcance, né? Porque ela alcança aí 70 metros e o Otto só alcança aí 50 metros seus adversários, seus inimigos pra revelar a posição. Então ela ganha aí na questão de alcance e também na questão de duração, né tropinha? Então como você sabe a duração da habilidade dela dura aí 7.5 segundos e já do Otto é apenas 1 segundo. Então você vai conseguir aí ver seus inimigos por mais tempo durante o mapa, né? Então é uma ótima personagem sim dentro do jogo do Free Fire, né rapaziada? E vale lembrar tropinha que sim, você pode estar encaixando os dois personagens, tá certo? Tanto o Otto quanto a Evely juntos, tá certo? Porque faz uma combinação bem forte, tá bom tropinha? Então no meu requisito é se você não quer jogar com a personagem, né Evely você pode estar substituindo ela pelo Otto, tá bom rapaziada? Então se você é um cara aí que gosta, né? De ser um ruchador, enfim Essa habilidade vai servir para as duas coisas, né tropinha? Para ruchador e também para suporte, né? Para você dar suporte aí para os seus colegas. A da Evely tropinha é bom que você consegue revelar a posição a um alcance maior, né? Então você consegue revelar a posição para seus amigos até para você mesmo a um alcance maior, né? Sem precisar ter que abater. Já para você estar usando a habilidade do Otto e estar revelando a posição você vai ter que matar, entendeu tropinha? Então isso é um ponto aí assim pensar, né? Se realmente vale a pena estar colocando e jogando com o Otto, né? Se você... Depende do seu estilo de jogo Para mim rapaziada vale a pena sim porque eu gosto de jogar no ruchadão então constantemente vou estar fazendo a bate, né? E estar revelando a posição para os meus amigos mas é como eu falei para vocês tropinha depende do estilo de cada jogador estar usando a habilidade tipo a habilidade da Evely é bom porque você ativa e já consegue, né? estar verificando onde está a localização dos seus inimigos já do Otto não, né? Do Otto você vai ter que fazer o abate para poder estar localizando então é um ponto assim pensar, né? Depende de cada estilo como já falei do jogador, né? Então no meu requisito tropinha quando ela chegar ele chegar, aliás vou estar colocando com os dois fazendo esse teste, né? Combinando a Evely com o Otto porque para mim vai ser uma combinação muito insana porque ao mesmo tempo tropinha que você vai estar revelando a posição sem matar quando você chegar no cara lá você pode matar e já estar vendo outros inimigos, né? Então isso é muito bom vai ser uma combinação muito insana estar colocando os dois, né? Mas é como eu falei, rapaziada no meu requisito aqui na minha opinião a personagem Evely é bom para aquela pessoa que dá suporte, né? Já para o personagem Otto é para aquelas pessoas que gostam de ruxar, né? Então esse aqui foi o vídeo na tropinha espero que você tenha entendido um pouco sobre a habilidade dos dois personagens, né? Qualquer dúvida pode comentar aí no vídeo que eu vou estar respondendo todos vocês beleza? E fique ciente que logo mais vai ter vários vídeos aí de combinações com o personagem Otto, né? Não vai ter apenas uma combinação vai ter várias tá certo, rapaziada? Então esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado deixa aquele likezão para estar fortalecendo e se inscreva no canal né? para curtir, né? os vídeos aqui no canal né? acompanhar os vídeos que eu solto aqui que tem um vídeo todos os dias de Free Fire tem vazamento notícia e muito mais beleza, galera? Então tamo junto é nóis e tchau tchau, rapaziada tchau tchau